Abertura 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 Depois vem o Cristo e nós vivemos pela graça Deus mostrou pra Jó que a lei pode ser quebrada Mas a graça ninguém quer Deus mostrou pra Jó que a lei pode ser quebrada Deus mostrou pra Jó que a lei pode ser quebrada Deus mostrou pra Jó que a lei pode ser quebrada Deus mostrou pra Jó que a lei pode ser quebrada Deus mostrou pra Jó 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 quebrada Hoje eu não sei dentro da defesa, ainda vai me ver o que eu sou, eu sou o segredo de Deus. Hoje eu não sei dentro da defesa, ainda vai me ver o que eu sou, eu sou o segredo de Deus. Eu não sei dentro da defesa, ainda vai me ver o que eu sou, eu sou o segredo de Deus. Eu não sei dentro da defesa, ainda vai me ver o que eu sou. Eu não sei dentro da defesa, ainda vai me ver o que eu sou.